Ah, Vinícius, eu também consigo enviar contato por aqui pelo computador, porque no computador não tem os meus contatos aqui no computador, os contatos ficam onde? No celular, correto? Sim, aqui nós também conseguimos enviar contatos, tá? E é da mesma forma que a gente fez com a imagem, deixa eu limpar aqui a tela, limpar o rabisco que eu fiz, eu vou vir novamente aqui no símbolo de anexar, vou apertar. Apertei e vou vir aqui nesse segundo símbolo de contato, como eu falei, os símbolos aqui, as figurinhas, elas são universais, esse símbolo aqui também você tem no seu celular quando é relacionado a contato, então eu vou apertar aqui, apertei e olha o que abre, ele abre a caixa de contatos do meu WhatsApp, todos os meus contatos estão aqui, todos os meus contatos estão aqui, Se eu quiser abaixar para ver todos eles, bem aqui no cantinho, ele tem uma barrinha aqui, tá vendo? Que eu posso segurar ela, vou segurar ela, vou segurar e vou abaixar, tô abaixando aqui, tá vendo? Ele vai mostrando todos os meus contatos aqui, tá vendo? Todos os meus contatos estão aqui, tá vendo? Então, por exemplo, eu quero mandar aqui para minha esposa, né? O contato da minha mãe, por exemplo, eu posso vir aqui e pesquisar, achar aqui, o nome da minha mãe é Maria Lúcia, eu posso vir até aqui, arrastando até achar a letra M, tá? Ou eu posso vir aqui em cima em pesquisar, olha o que tá aqui, ó, eu posso vir aqui em pesquisar e colocar o nome, eu vou vir aqui e colocar, ó, Maria Lúcia Taylor, que é a minha mãe, tá aqui, ó, e aí como é que eu faço? Olha só, eu aperto no contato, ó, apertei, ó, apertei no contato, ele já selecionou o contato e aqui é a mesma coisa, eu aperto em enviar, ó, que é esse símbolozinho aqui, né, como eu falei, ele parece muito, né, com um aviãozinho de papel, né? Então, eu vou apertar aqui, ó, vou apertar, ó, apertei, ele pergunta, ó, enviar um contato para Tatiana e Benevides? Sim, mostrou aqui o número da minha mãe, espero que vocês não mandem mensagem, por favor, esse aqui é o número da minha mãe, porque ele coloca aqui para confirmar e vou vir aqui agora em enviar, apertar novamente no símbolo, ó, apertei, pronto, ó, aqui na nossa conversa, ele já mostrou, ó, tá vendo? O contato da minha mãe que eu estou enviando, né, para a minha esposa. Se você gostou do conteúdo que acabou de assistir e quer aprender mais sobre como utilizar o seu computador, então eu tenho um convite para te fazer. Na semana do dia 1º de maio vai acontecer um evento Descomplicando o Computador, um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar como utilizar o seu computador sem medo e sem depender dos outros. E para participar é só tocar no link que vai estar logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, preencher o seu e-mail e depois confirmar. Após isso, nos vemos no dia 1º de maio.